Ainda estou com sono, acordei mesmo agora Uma beca mais velha, vira vida de outra forma Nada é como era antes, a zona ficou incompleta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta Ainda estou com sono, acordei mesmo agora Uma beca mais velha, vira vida de outra forma Nada é como era antes, a zona ficou incompleta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta Isto são lados de uma vida como o vento Porque muda lentamente, eu às vezes não aguento Dá-me vontade de jurar quando olho para a foto do meu pai Eu saber que não vai voltar e a mulher que já lá vai Eu era o outro quando ele passou, tenho uma vaca lembrança A minha mãe sempre plantou, vejo-me ver essa mudança Mas já há muitas dúvidas, não se acaba a esperança Informações sobre ele, um ouvido nunca se cansa Queria ter a última conversa com ele Para saber se realmente a culpa da morte foi dele Porque o dia me passa e a dor não se apaga A tristeza permanece nesta longa caminhada Problemas em casa e o Alcota não voltava A mágoa continuava, mas eu não acreditava Porque eu era puto e não me mentalizava Ficava com raiva, pai sentia-te por falta Ainda estou com sono, não acordei mesmo agora Uma beca mais velha, ver a vida de outra forma Nada é como era antes, a zona ficou incompleta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta Ainda estou com sono, não acordei mesmo agora Uma beca mais velha, ver a vida de outra forma Nada é como era antes, a zona ficou incompleta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta E quando eu olho no espelho, eu vejo tudo o motor O meu rosto está mais vazio, a vida não me alimentou Eu já não sou mais aquilo que eu era antes Vida virada ao contrário, baixo, eu quero que me alcance Já começo a ficar farto desta vida que me engana Manel diz que ele sem paz, ninguém apaga a tua chama Lágrima no rosto e acho chateado com a vida Mulira ganha pouco sem a escola concluída E eu não esqueço a nossa infância, nem aquilo que tu eras Manel, what love, continuas nas panteras Problemas aparecem, fazem-me pensar Que esta vida é só uma e eu não a posso estragar Há dias em que acordo e estou farto do panorama Começo a pensar quando é que a morte me apanha Começo a pensar quando é que a morte me apanha Começo a pensar quando é que a morte me apanha Ainda estou com sono, não acordei mesmo agora Uma beca mais velha, ver a vida de outra forma Nada é como era antes, a zona ficou incompleta E quando eu olho para o passado, mano, o coração aperta Faz mover o o que é motivo afalar Faz mover o o que é motivo afalar 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 Normal quando é muito afirmou uma frase Escolar o rosto Legenda por Sônia Ruberti